Galera de Esporte Interativo, estamos continuando aqui com a Fernanda Garay, esse bate-papo, depois da temporada fantástica que ela teve nas férias dela. Fê, vamos falar um pouquinho de Seleção Brasileira, que já faz parte do seu futuro. Depois da Olimpíada, parece que você é uma peça do Zé Roberto que vai continuar, né? Como que, desde a Olimpíada até agora, qual é o seu sentimento com a Seleção Brasileira? Porque começou muito com o pé direito nessa Olimpíada, né? Graças a Deus, né? Bem, eu acho o seguinte, algumas jogadoras de Olimpíada, já fazem parte da Seleção Brasileira, já fazem parte desse grupo há mais tempo. Então, algumas jogadoras querem um descanso, querem uma folga, porque a nossa vida é bem difícil, assim, acaba uma temporada já emendando a outra, assim, né? Já acaba o clube e já tem seleção. Então, algumas querem esse descanso, que é um descanso que eu não penso, assim. Não passa pela minha cabeça agora me afastar, assim, por muito tempo. Claro que um descansinho agora, umas férias, como tu disse, faz parte também, é bom e necessário. Mas eu penso em breve já estar com a Seleção Brasileira novamente e cumprindo esse calendário de compromissos que a Seleção tem. O Zé Roberto já fez uma primeira convocação, sem contar as jogadoras do Rio de Janeiro e do Osasco. E é inevitável haver uma certa renovação. Então, os jogadores que se destacaram nessa temporada foram convocados merecidamente. Então, você acha que o projeto para 2016 é manter a espinha dorsal da equipe, mas vai haver uma renovação natural? Eu acho sim, certamente, né? Eu acho que essa renovação, ela é positiva, né? Ela traz competição, ela traz a proximidade, né? Que, às vezes, se tu foca só num grupo, se tu fecha muito a equipe, tu fica limitado, né? Eu acho que a preocupação do Zé é aproximar cada vez mais, é expandir o grupo, né? É dar oportunidade a todo mundo, para todo mundo mostrar o seu talento e também para criar essa rivalidade, essa disputa, né? Eu acho que a Seleção Brasileira ganha com isso. Fê, vamos voltar um pouquinho nas Olimpíadas, que é um momento especial para você, para todos os jogadores e para todos os brasileiros. Foi uma Olimpíada atípica, porque o Brasil, na primeira fase, acabou tendo dificuldades e muita gente aqui no Brasil não acreditava na medalha. Como que era para vocês lá receber a notícia de que a imprensa brasileira, o povo brasileiro, não estava acreditando nessa medalha e vocês terem mais isso como obstáculo também? Como foi o sentimento das jogadoras lá nas Olimpíadas, nesse momento? Foi bem difícil, porque a gente já estava vivendo um momento de dificuldade lá, né? A dificuldade de a gente estar treinando muito bem, de a gente estar bem preparado, de a gente estar confiante e não conseguir colocar isso em prática no jogo, já era uma grande dificuldade. A gente já tinha um problema ali, né? Então, acho que quando a gente soube que muita gente não acreditava, nos entristeceu, mas também nos motivou, né? Porque a gente sabia que só dependia daquele grupo que estava lá presente, né? Aquelas pessoas que estavam lá diretamente envolvidas, as jogadoras da comissão técnica. E que a gente tinha trabalhado muito para voltar para casa antes da hora, né? Então, acho que o momento difícil também contribuiu, fez com que a equipe se fortalecesse, fez com que a gente, sei lá, tentasse de tudo, né? E acho que a gente conseguiu isso, a gente conseguiu sair do buraco e dar a volta por cima. Eu acho que essas dificuldades fizeram com que esse título fosse ainda mais inesquecível, né? Essa história, acho que a gente escreveu lá na Olimpíadas, uma história de superação, né? E aí todas as pessoas que não acreditavam, depois acabaram reconhecendo que a gente se superou e que a gente merecia, que a gente lutou, né? Então, acho que essa medalha de ouro foi ainda mais suada, mas também mais valorizada. Galera, foi mais um pedacinho desse bate-papo com a Fernanda Garay, campeã olímpica, melhor atacante da Superliga. Mas a terceira parte você vai assistir amanhã, então não perca! Então, acho que a gente vai assistir amanhã.